Aleluia, tem um pedido de hino, vamos cantar esse então Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Quando não o sinto Eu acredito em Deus No silêncio Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito O sol brilhará amanhã Glória a Deus O amor voltarei a sentir Não é bom ouvir vocês louvando a Deus E Deus amará E Deus amará Ele é real É o ar que eu respiro É a escolha que Ele fez Foi me amar Foi a história que Ele fez Sem Jesus cantar Não dá pra viver E Deus amará 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 Eu acredito no sol Quando não está brilhando Eu acredito no amor Quando não o sinto Eu acredito em mim Quando está em silêncio Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito O sol brilhará O amor voltarei E Deus falará Ao meu coração Eu acredito em mim Somente crer Tudo é possível Com o sol ou sem sol Com o amor sem amor Com Deus salvo Com Deus em silêncio Será meu Senhor Ele é real Que está comigo É o ar que eu desvi É a escolha que Ele fez Foi me amar Ele escolheu me amar Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu acredito em silêncio Que o salve da vida Me acompanhará E sem Jesus não dá Não dá pra viver Não dá pra viver E sem Jesus não dá pra viver E sem Jesus não dá pra viver E sem Jesus não dá pra viver A espelhanha A espelhanha A um facho de luz O amigo de todo momento É o amigo Jesus Se você perceber esta luz Não despreze que é o amigo Jesus Que está sempre ao lado daquele Daquele que crê Daquele que crê Aleluia, você ama esse amigo Quantas vezes você passa pelo vale da morte Quantas vezes suas linhas quebradas Quebram sua sorte Quantas vezes Os seus pés fiz um charco de lodo Quantas vezes a esperança acaba Tão de repente Mas além da montanha A um facho de luz O amigo de todo momento O amigo de todo momento É o amigo Jesus Se você perceber esta luz Não despreze que é o amigo Jesus Que está sempre ao lado daquele Daquele, daquele que crê Daquele que crê Amém Aleluia, Glória Glória, Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Amém meu Deus.